Alô pessoal, saudações alvinegras, vamos para as últimas informações do Peixe, o embaixador do planeta E a diretoria do Santos tem mais um imbrole para resolver financeiramente O grupo diz, está cobrando 40 milhões de reais pela venda do jogador Neymar A equipe do Barcelona, naquela oportunidade o Santos vendeu por 17 milhões e eles tinham 40% Não receberam nada e agora na justiça acabaram ganhando De 40 milhões, o presidente Elcir Solda está reduzindo para 18 milhões em suaves prestações É lógico que a diretoria do Santos vai aceitar para resolver esse imbrole É bom lembrar que o Barcelona pagou pelo Neymar 80 milhões de euros, mais de 360 milhões de reais Só para a família do Neymar foram 40 milhões É meu amigo, que prejuízos o Neymar deu para o Peixe, hein? É só Sister Fantasma É melhor a família do São Peixe